Neste vídeo, a história do hino Castelo Forte, composto por Martinho Lutero no contexto da reforma protestante. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Lutero, alemão, foi um ex-monge agostiniano, considerado pelos primeiros reformadores como o hino da Batalha da Reforma. Composto por volta de 1521, na ocasião da convocação de Lutero para a Dieta de Worms. Dieta era o nome dado às assembleias políticas da época, onde assuntos de interesse do reino eram discutidos. A Dieta de Worms foi convocada pelo Imperador Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521, na cidade de Worms. O principal assunto discutido era a política em torno dos ensinos de Lutero. Depois de orar sobre sua convocação, Lutero sentiu que deveria ir à dieta e declarou Ainda que haja em Worms, tanto os demônios quanto e sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu entrarei ali. A inspiração do hino surgiu durante sua preparação espiritual para ir àquele lugar. Contava Lutero, que foi na leitura do Salmo 46, que ele recebeu a inspiração para compor esse hino. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Após ler esse belíssimo Salmo, que fala sobre a fé perfeita em Deus, mesmo em meio às situações mais aterradoras, Lutero começou a escrever a poesia Castelo Forte e em seguida fez a melodia para ela. O poeta alemão Henrique Reine disse que os colegas que acompanhavam Lutero na viagem cantaram um hino com o seu líder, enquanto entravam com ele pelas portas de vós, atraindo a atenção da multidão. O hinólogo Bill Witcher registrou que, naqueles anos de tensão da Reforma, Lutero dizia para seu companheiro para que cantassem este hino. O hino também foi cantado por Lutero em 1523, quando ele soube que dois jovens haviam sido queimados em Bruxelas por se declararem seguidores da Reforma. Em 1527, Lutero dedicou este hino à memória de seu amigo Leonardo Kaiser, que foi executado por defender a causa protestante. Em 1529, o hino foi cantado pelos príncipes protestantes ao apresentarem o seu protesto ao imperador Carlos V na dieta de Speer. Em 1530, os príncipes também cantaram onde a Confissão de Augsburgo foi apresentada. No dia 17 de setembro de 1631, o hino também foi cantado pelo exército de Gustavo Adolfo antes da Batalha de Brentefel. Neste vídeo, você conheceu um pouco da história do hino Castelo Forte, composto pelo reformador Martinho Lutero. Música Legenda Adriana Zanotto